Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber, eu sou Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês a terceira temporada de The Lost Canvas. Lembrando galera que os 26 episódios do anime de The Lost Canvas equivalem a duas temporadas no total, por isso esses vídeos aqui do canal contando a continuação da história se chamam Terceira Temporada de The Lost Canvas. E pessoal, lembrando quem quiser ajudar o canal Sempre Quis Saber Continuar, os links do Padrim e do PicPay vão estar na descrição, além do QR Code do PicPay está aparecendo aqui do lado, aqui é para vocês utilizarem para fazer uma doação para o canal. Então pessoal, recado dado, já clica no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Valentini de Arpia enfrenta Pandora, ele eleva seu Cosmo e assim cria várias Arpias com seu poder, o espectro que acompanha Pandora, Xexiri de Gato Fada fica surpreso e afirma que aquelas Arpias foram invocadas pelo Cosmo de Valentini. Pandora simplesmente esboça um sorriso em seu rosto e ela diz para Valentini Que maneira é esta de falar comigo? Parece mais devaneios de um menino imaturo. Que tipos de sonhos podem ter aqueles que nasceram sob as estrelas malignas? Desde o princípio, suas vidas são propriedade do Senhor Hades e como eu sou sua irmã mais velha, posso manejá-los como quiser sem nenhum problema. Valentini então grita, sua maldita cadela persistente e assim o espectro utiliza o seu golpe doce e chocolate. As Arpias ali presentes rodeiam Pandora e assim começam a sugar sua energia vital. Xexiri se assusta e grita por sua Senhora Pandora, mas era em vão. O espectro não era do mesmo patamar de Valentini, o braço direito de Radamantes. O espectro de Arpia então se pronuncia, essas Arpias devoraram suas forças vitais e também sua alma. As almas obstinadas e apaixonadas, provavelmente tem um sabor doce para elas e também isso acaba agora. O Senhor Radamantes e eu não somos seus cães de estimação, Pandora. Como o guardião de Júpiter que serve ao Senhor Alone, esse homem também estará pronto para cumprir sua missão. As Arpias continuam sugando a vida de Pandora. Enquanto isso, Valentini se vira e vai na direção do grande portão que o separa de Radamantes. Ele então diz, Aqui acaba sua persistência, Pandora. E Senhor Radamantes, lhe rogo que desperte logo, para que possamos lutar novamente como companheiros. De repente o espectro ouve uma voz, Hum, que estupidez. Você se esqueceu da missão dos espectros? Obedecer a esse humano Alone? Você é pior do que um cão de rua. Valentini de Arpia se espanta com aquelas palavras. Cheixiriki também tinha sido atacado. Observa o regresso de sua mestra. Pandora, a irmã mais velha de Hades, supera a técnica de Valentini. Com toda a fúria, aquela mulher se ergue entre as Arpias e diz, Não vale a pena tentar adestrar você, te matarei. Os raios disparados por Pandora atingem Valentini de Arpia. Sua técnica doce e chocolate é desfeita. E o espectro cai no chão. Cheixiriki fica feliz por Pandora estar bem. Ela pega sua lança tridente e parte para o ataque. Suas palavras são as seguintes. Adeus, Valentini. Caído no chão, o fim é inevitável. Valentini de Arpia irá receber o golpe fatal de Pandora. Porém, de repente, ela para. Pandora sente um cosmo intenso. Cheixiriki grita dizendo para ela que é perigoso. O melhor é que ela se afaste daquela grande porta. Valentini também está surpreso, enquanto uma voz diz, Assim, finalmente, consegui controlar o poder divino que reside neste corpo. De repente, a porta de aço começa a ser destruída de dentro para fora. Aquele é Radamantes de Weinberg, que retorna para a batalha. Esse é o regresso do mestre de Valentini, com um corpo dotado de poder divino. Radamantes está de volta. Finalmente, ele conseguiu dominar o sangue divino que corre em seu corpo. Radamantes regressa fortalecido pelo sangue de um deus. Todos ali presentes estão completamente surpresos. O poder de Radamantes de Weinberg era colossal. Ele facilmente destrói a porta e grande parte das paredes que a cercava. O dragão Weinberg sai de sua caverna. Em pensamentos, Valentini de Arpia dizia, Senhor Radamantes, você é incrível. Destruiu a porta apenas por se aproximar. O poder de um deus é assim tão violento. De dentro daquele buraco, Radamantes de Weinberg caminha para a saída. A presença imponente daquele homem era insana. Aquele espectro conhecido como um dos três juízes do inferno, parecia até mesmo outra pessoa. Valentini de Arpia ainda estava assustado. E não conseguia disfarçar o seu olhar de espanto. Ele gaguejando dizia, Senhor Radamantes, E o seu mestre responde, Eu ouvi tudo o que disse, Valentini. Sobre sua lealdade a mim e sobre o que eu deveria fazer. Valentini percebe que a voz de seu mestre soa muito calma. É como se aqueles rugidos de dor não fossem mais reais. Radamantes então ordena, Vá para o lado, tenho que falar com a senhora Pandora. Pandora espera sorridente por seu cão adestrado. Em pensamento, Valentini dizia, Será que ele irá entender? Com a ausência de Hades, Mas a posição de liderança desta mulher não significa mais nada. Essa mulher pisoteou nossa credibilidade, Indo por sua própria conta ao santuário submarino. Colocou um terrível peso sobre as costas do Senhor Radamantes. E além disso, Tomou a decisão particular de enviar Sílfide de Basilisco, E outros espectros da tropa do Senhor Radamantes a uma morte inútil. Tratando-os como se fossem cães. Mas esse menino que tem a alma mais pura do mundo, Saberá enviar o Senhor Radamantes para o campo de batalha mais apropriado. Lugares dignos de seu coração guerreiro e orgulhoso. É hora de cortar esses laços. Radamantes de Weinberg, Valentini e de Arpiston frente a Pandora. Ela começa a rir e diz, Falar comigo? Não acha que uma discussão entre nós não faz nenhum sentido, Radamantes? Porém, o sério Radamantes responde, Será este punho que falará? Ele concentra seu cosmo nas mãos. Radamantes ergue seu punho na frente de Pandora para utilizar todo o seu poder. A irmã de Hades se assusta e não sabe o que pode esperar do juiz que dispara seu ataque. Porém, para surpresa de todos, Radamantes acerta Valentini de Arpia. O juiz do inferno ataca seu braço direito na frente de Pandora. O espectro de Arpia não entende porque seu mestre fez tal coisa. Nesse momento, Radamantes se pronuncia, Lhe peço perdão pela descortesia de meu subordinado, Senhora Pandora. É tudo culpa da lealdade que ele tem a mim, te peço desculpas. Pandora então responde, Depois de tudo, um cão sem disciplina não passa de um vagabundo, Mas fazer o que, né? Ajoelhe-se. Naquele momento, Valentini que estava ferido e já de joelhos, Observe uma cena que não entende. Seu mestre Radamantes se ajoelha perante Pandora, Que pisa no ombro do juiz do inferno, dizendo, A partir de agora, deve ser um cão fiel. Unicamente a mim e ao Senhor Hades, Radamantes. Nesse momento, Weinberg responde que sim, Senhora Pandora. Valentini não aguenta e grita, Por favor, pare com isso, Senhor Radamantes. O ferido espectro de Arpia eleva seu cosmo. Suas asas se abrem e Radamantes observa seu subordinado. Seu olhar para Valentini já dizia tudo. Juntando o que resta de suas forças, O espectro de Arpia se levanta. Ele tapa o buraco feito em seu corpo pelo punho de seu mestre. Porém, Valentini já havia perdido muito sangue. Até que então ele se pronuncia. Não entendo, por que se deixar levar pelos devaneios dessa mulher? Por que a obedece? Essa mulher irá destruir a sua dignidade. Fará de você um cão. E ainda assim, você a segue. Radamantes serenamente responde aquele que foi seu subordinado desde sempre. Minha lealdade total é ao exército de Hades. Não é isso que se trata a fidelidade, Valentini. O espectro de Arpia se surpreende com tais palavras e diz. Agora sim eu percebo. É a sua nobreza o que sempre me fascinou. Mas nesse caso, não há outra opção. É necessário pensar como um guardião dos astros malignos. Para evitar que os inimigos façam frente ao ideal do senhor Alône. Peço que saia. Você é um homem que vive com tanta nobreza. Mas se ainda assim insiste em seguir o caminho escrito por esta lealdade. Pelo menos irei me encarregar desta mulher. Valentini de Arpia eleva seu cosmo ao máximo. Seu alvo é Pandora. A representante de Hades na Terra. Diante a inquebrável lealdade de Radamantes. Valentini reage com um golpe extremamente violento. Valentini de Arpia que enfrentou Pandora, irmã de Hades na Terra. E até mesmo foi ferido fatalmente por seu mestre Radamantes. Agora eleva seu cosmo para se vingar de Pandora. Esse é um golpe motivado pela lealdade e determinação. Será que irá conseguir atingir Pandora? Valentini de Arpia concentra o poder em suas mãos e lança contra ela. Em pensamento ele dizia. Senhor Radamantes, no final das contas fui eu que não pude compreender teu sentido de nobreza. Mas pelo menos, antes de morrer, desejo que possa seguir teu caminho sem se sujar por esta mulher. Esses eram os mais nobres sentimentos de Valentini. Que queria o bem para seu mestre Radamantes. Aquele golpe carregava o desejo mais profundo de seu coração. Porém foi tudo em vão. Radamantes de Weinberg parou o golpe de Valentini com apenas uma mão. Ele segura aquele poder que iria atingir Pandora. Sem dizer uma palavra, Radamantes encara seu subordinado. E na mente de Valentini se passa o seguinte. Mas é claro, é a sua maneira de ser. Nossas formas de ver as coisas são diferentes. E foi por isso que me trouxe essa admiração por você. Valentini aguarda o julgamento de Radamantes de Weinberg, um dos três juízes do submundo. Dessa vez, Radamantes irá devolver o ataque de seu vassalo. E o espectro de Arpia somente pensava que nesse caso, seria necessário que seus sentimentos sejam destruídos ali mesmo. Pelas próprias mãos de Radamantes. Escolhendo ser destruído por seu próprio mestre, esse é o aflito golpe de Weinberg. A máxima precaução é disparada. O poder de Radamantes gera um enorme clarão naquele lugar. Uma intensa destruição abala o templo maléfico. Quero mandar também um salve para o inscrito Marcelo Jacobi. Obrigado por acompanhar o canal, mano. E também por apoiar o Sempre Que Saber no Padrim. E se você também quer ganhar um salve no final do vídeo, participar do grupo secreto no WhatsApp. E é claro, ajudar o canal a continuar é bem simples. Apoie o Sempre Que Saber no Padrim. O link para você conferir todos os detalhes vai estar na descrição. No mais, obrigado por assistirem o vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?